Mas se acharem que tá tudo certo, eu queria começar perguntando umas coisinhas pro seu ver. A Evelyn Parker? Como é que rolou? Como deveria rolar, eu acho. Dei uma volta no Compec Plaza, usando a ND bruta que ela gravou. Tô sabendo. A Bug já me atualizou. Então você sabe do alvo. Yorinobu Arasaka. O filho e herdeiro do Imperador. Aham. O homem do terno de dois bilhões de edinhos. O que? O amigo especial da Evelyn Parker. Então ela só quer dar um salve ou tem alguma outra coisa? Ela? Eu não sei não, hein? Essa Parker aí? Sei lá. Ela foi meio estranha, então... não sei o que dizer. Numa noite, ela tá bebendo Champ Paradise com o Yorinobu, na outra conversando com o cliente no Bar da Lise. Não combina, saca? É meio esquisito mesmo. Então você tá dizendo que as contas não tão batendo. Porque, obviamente, tá faltando alguma coisa aí. Por isso que cês tudo tem um canal. Se alguém quiser fuder com vocês, vai ter que passar pelos 130 quilos de... Porra, 130 quilos. Alguma coisa. É meio esquisito.